Visita Record está de volta e vamos falar de um assunto delicioso. Gente, segundo pesquisa realizada pela BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café, o café é a bebida mais consumida no Brasil, sabe o quê? Depois da água. Tanto é verdade que o levantamento sugere ainda que o brasileiro toma de 3 a 4 xícaras de café por dia. Olha, estamos brigando com o primeiro lugar entre nós e os Estados Unidos como os maiores consumidores de café. Olha, isso é tão interessante que é claro que o Visita Record vai mostrar para vocês o processo, como escolher um bom pó para fazer um bom café. E nós estamos numa fábrica e vamos conferir tudo isso a partir de agora com amor e carinho para vocês. Ah, deixa eu colocar minha toquinha, né? Porque aqui não pode entrar sem, peraí. Ah, não vai tirar sarro aí em casa, hein? Tá louco, é? Peraí. De manhã, após o almoço, numa reunião de trabalho ou entre amigos, o café faz parte do nosso dia a dia. A paixão do brasileiro pelo seu aroma, sabor e tradição é inegável. Pensando nisso, as indústrias estão sempre buscando novos meios e tecnologias para atender aos diferentes paladares. Mas é o processo de torra que define o sabor de um bom café. O café passa por várias etapas até ser embalado e chegar na nossa casa. Mas o processo de blendagem é o mais importante. É o que vai dar o aroma e a acidez para o café. Segundo explica a minha querida Andréia Pires, tudo bem? Tudo bem, Alex. Como vai? Que alegria estar aqui no cheirinho de café delicioso. Olha, ela é engenheira de classificação, engenheira de qualidade aqui do Café Santo André, na cidade de Itapetininga. Nada é tão simples como a gente vê depois quando a gente pega no supermercado prontinho, né? O processo é muito longo. Exatamente. Nós temos uma responsabilidade muito grande entre aprovar os grãos que vão compor esse blend até chegar a uma bebida com um corpo agradável, um sabor inigualável na sua xícara. Então vocês vão poder acompanhar um pouco mais do que é o trabalho de classificação, de recebimento desse café, de composição dessa mistura para a extração de uma bebida perfeita para vocês. E qual é o tipo de café, Andréia, que a gente deve levar em consideração? Nós produzimos o café do tipo arábica, seja ele o arábica convencional, que tem origem na Etiópia, e o arábica conilon, que é uma variação desse grão que tem a origem na África. Mas ambas variações são produzidas aqui no Brasil, de onde nós consumimos a maior parte desses grãos de Minas Gerais. Espera um pouquinho só, né? Esse negócio de arábica e o outro que é robusta, que vocês falam, que a gente vê na embalagem, eu quero saber, quando eu compro no supermercado, qual que é a diferença na hora que estou tomando de um e de outro? Na verdade, a maior parte dos cafés é blendagem, né? É uma composição de grãos. Nós temos um café que é 100% arábica e um outro café, que é a nossa segunda linha, que nós temos também uma blendagem do arábica e do conilon. Agora eu quero saber o seguinte, estou lá no supermercado, vou comprar um café de grão para colocar na minha máquina para torrar. Como identificar o melhor café? O café para máquina, geralmente, é o café expresso, que é um café gourmet. Então, você prefira sempre os cafés direcionados para gourmet, que são os cafés de maior nota, onde os grãos são inteiros, não são quebrados e você vai ter uma extração perfeita e uma crema fantástica desse café. Mas eu, particularmente, gosto do pozinho mesmo, só que eu uso hoje filtro de papel. Antigamente, eu usava o coador na casa da minha avó, saudades da fazenda. Que coisa boa, a galinha cantando de manhã, o cheirinho do café. Não era bom demais? É muito bom. O murgir da vaca, isso é essência. Isso é interior de São Paulo, meu amigo, isso é interior de São Paulo. O café para se colocar no filtro, tanto de papel como de pano, qual é o indicado? O café que tem nas gôndolas do supermercado, que no caso é o nosso café tradicional, o nosso café extra forte e não, ao menos, o nosso café torrado em grãos, que é garantida a qualidade do café por meio de um controle de granulometria, que tudo é feito aqui na nossa produção. Ele não pode ser muito fino, porque isso vai ocorrer um pó fino, né? Um micropó, que vai causar o amargor da bebida. Seu coador, como é que é? É de pano, de papel ou é expresso? O que você gosta mais? Eu uso o reutilizável, né? Que a gente comercializa aqui na empresa também. Como reutilizável? Usa uma vez, lava e usa de novo? O nosso, você pode lavá-lo e utilizar até quatro vezes. Gente, eu não sabia disso. Eu sempre peguei o filtro de papel e joguei fora. Não, mas daqui a pouco a gente vai preparar um café com o nosso filtro, da nossa marca. Eu prefiro. E você vai perceber o quanto ele é eficaz, o quanto ele extrai uma bebida bem gostosa. Tanto como a qualidade do grão, também tem o processo de moagem que é super importante, né? Para a gente identificar se o café vai ficar bom ou não para o consumidor final. Exatamente. É durante esse processo de moagem que acontece todo um controle de granulometria, que garante o pó numa espessura diretamente apropriada para você filtrar o melhor da bebida. Qual é a melhor região do Brasil para se ter um bom grão de café? Nós costumamos adquirir o pó, os grãos que compõem o nosso pó, de Minas Gerais. Mas existem outras regiões, como Espírito Santo, São Paulo, que também tem ótimas fazendas que nos trazem ótimos grãos. As embalagens vão além do design, beleza ou praticidade. As informações como o tipo de café, moagem e instruções de preparo são certificadas pela BIC, que possui seros que garantem a procedência e qualidade do produto, além de diferenciar os cafés em extra forte, tradicional, superior e gourmet. Andréia Pires, além do sero de certificação, que é o da BIC, que credencia uma fábrica para poder vender café, quais são os itens, as informações necessárias que devem ter na embalagem para o consumidor não errar na hora de comprar o café? A BIC já garante esse selo para nós, que traz a evidência de um produto de qualidade. Para a dona de casa ter a certeza de que está adquirindo um produto que vai atender as necessidades e o gosto de um bom café, deve ter todas as informações referentes ao modo de preparo, condições para a filtragem, como é que é a temperatura da água, além da qualidade da torra, da composição, da blendagem, do café. E também é necessário que tenha um saque disponível para qualquer reclamação e qualquer atendimento que a dona de casa ache necessário que seja feito. Então, no sentido geral, precisa ter um modo de fazer, tipo de torra, qualidade dos grãos, que vai garantir a bebida ideal. Andréia, deixa eu matar uma curiosidade. Aliás, não só eu como muitos aí em casa, pelo menos os homens. Vocês vão gostar da minha pergunta. Qual que é a diferença? Eu já fiquei pensando na prateleira do supermercado da diferença do pó, desta embalagem para aquele saco tradicional. O que muda? Somente a embalagem. O embalado a vácuo é onde é retirado todo o oxigênio e ele tem uma vida útil, né, de prateleira mais longa que a de uma almofada, por exemplo. O café torrado e embalado a vácuo, ele é válido por um ano. Esse aqui? Esse que está na sua mão. Aí nós temos uma almofada, que é uma embalagem que contém o oxigênio, que é válida por quatro meses. E ainda nós temos uma outra embalagem, que é uma atmosfera modificada, que contém nitrogênio, o que também garante uma vida maior do café em gôndola, um ano também. Mas é importante lembrar que após aberto, é legal se você consumir em até 30 dias. E nesses 30 dias, mantendo uma embalagem escura, fechada, preferencialmente na geladeira, tá? Ou seja, é a vácuo, nitrogênio ou a mufadada. Aprendi muita coisa hoje aqui, adorei. Adorei. Agora, uma coisa que eu peco, eu acho que você vai me corrigir, muita gente em casa faz, que na hora de passar o café, a gente ferve a água. Por que não pode ferver a água? Não existe a necessidade de ferver a água. Por quê? O café já tem um ponto de torre ideal para você extrair a bebida. Meu Deus, desculpa. Então você precisa só de uma água quente. Não precisa sair as bolhas, tá? Então, quando a água estiver quente, você já pode passar o seu café. Mas garanta que a água cobriu todo o pó para você ter uma extração perfeita, para ter aquele café do jeito que você espera na sua xícara. Gente, olha quanta informação boa do café para a saúde. Café não é só o cafezinho de sabor, não. Afinal de contas, café é bom para a saúde. O café é um alimento que possui vários nutrientes. A cafeína é um deles. A cafeína colabora principalmente para melhorar o nosso sistema nervoso, estimula, concentração, foco. Tudo isso vem com o benefício da cafeína. Além disso, temos também os esportistas que usam muito a cafeína, principalmente para a termogênese. Estudos revelam também que o café possui ácidos orgânicos. E esses ácidos, eles colaboram para a melhora ou não o aparecimento de algumas doenças, como diabetes e alzheimer. Por isso, vamos tomar café. Ele é sempre bem-vindo. Antes de tomar um bom café, tem uma dica super interessante. Tem um aplicativo da BIC, que é o seguinte, de olho no café. Vai comprar um café, está com um pouco de dúvida? Baixa o aplicativo e olha a qualidade, o procedimento desse café. É um serviço para a sociedade brasileira, para manter você atento na hora de tomar um bom café. Andréia, eu queria te agradecer, dizer que foi um prazer imenso dar essa informação ao público de casa, porque o café, apesar de ser muito comum na mesa dos brasileiros, tem muita coisa para a gente aprender, né? É um mundo de sabores. Sim, é um alimento muito rico, saudável e foi um prazer recebê-los aqui também. Estamos de portas abertas. Obrigada pela visita. Gente, fica essa dica maravilhosa para vocês, que tomar um bom café sempre é muito bom. Aliás, não existe uma boa visita sem um bom café. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí